Moradores do Vergel do Lago acordaram no domingo com o corpo de um homem na porta de casa. Olha que história! O repórter William Savares está no local ao vivo e a gente quer saber dele agora. William, o que é que se sabe até agora desse crime, hein? Vamos lá, Douglas. Mais um homicídio que é registrado aqui na capital. O fato aconteceu neste domingo aqui no Conjunto Joaquim Leão, no Vergel do Lago. Um homem não identificado, ele foi assassinado a tiros. De acordo com informações de populares, vários disparos foram ouvidos. Isso teria acontecido por volta das 4 horas da manhã. Quando o dia amanheceu, os moradores viram o homem na calçada com vários disparos e já estava morto. Estiveram no local do crime agentes do IC, Instituto do Instituto de Criminalismo, que é Instituto Médico Legal, Delegacia de Homicídios. Além disso, os militares que integram o primeiro batalhão também deram todo o apoio a essa ocorrência. E sempre entra em prática, não é, Douglas? A gente conhece bem a lei do silêncio, ninguém quer falar sobre esse clima de insegurança, de violência. Mas se você tem alguma informação que possa ajudar no trabalho das forças de segurança, você que mora aqui na comunidade, você pode contribuir anonimamente. O número é o Disque Denúncia, o 181, e a sua identidade será mantida sob sigilo. Eu volto com você, Douglas. Obrigado, Douglas.